Fala galera, beleza? Já passa Paulo no quadro do caramba A gente tá chegando aqui em Viseus É uma subida aqui que não tem condições não, velho Tem que ser assim mesmo, cortando o giro pra poder ver se a moto anda Porque é uma moto de terceira, mano, olha isso Terceira, a moto tá em 64km Se não, a moto não anda não, mano Olha isso, velho Caraca, que subida, velho Ó, olha só Subindo É bronca, velho Subida do caramba, velho Tô punho no canto, mano Aqui a gente tem que subir assim, um no vácuo do outro Se não, meu velho Botar uma moto mais forte na frente E a gente subir no vácuo Porque se não, não sai não do canto não, velho Eu botei quinta agora na moto Porque a moto tá começando a desenvolver Isso aqui é porque descira, mas olha o vendo Estamos em Viseus Caraca, velho Olha isso Castelo Argentino de recepções Caraca, velho Que coisa massa Show de bola, velho Show de bola Quer parar aqui? Para aqui Eu acho que não tem não aqui não Eu acho que não tem acostamento não aqui não Eu acho E aí o lugar é bonito, velho Na moral Morrendo de frio, mano Frio do caramba, velho Ela fica Fface Fface F disk Foi Fica Fim Claro Espero L'America Por Fica Fin Fica Fica Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha pra onde o teu irmão veio. Barra de Guabiraba. Oi? Não tem tão chip, amor. Caramba, que árvore bonita do caramba. Pra ali, velho. Estamos próximo à Barra de Guabiraba. Eita, pô. Então, nada. Foi aqui, Rubi. Esse para-para aqui tá cabuloso, rapaz. Já é 8 e 20, velho. O boy me dá 300. A dele é o dobro da da gente. A gente tá dando é couro nele, amor. Ah, porque o boy foi mijar, pô. Ei, bicho, namorado. Vamos ajetar as motinhas da gente pra gente dar cura nessas 300 nojenta, bicho. Calma, deixa eu ter sorteio. Eu vou botar o 4 milímetros. Isso aqui não é meio que o outro. Bom, eu vou tentar chegar onde eu quiser. Olha. Eu tô filmando. Depois eu converso contigo. Não, eu converso agora. Olha uma porra. Eu fico como rapariga. Eu tô curiosa. Não, gente. Tô filmando. Não, não é bem. É só me ligar. Já falou. Valeu, valeu, galera. Tamo junto, é Nath. Fui.